Não compareceu as urnas nessas eleições, o prazo para a justificativa está terminando, o Alexandre Mendonça vai trazer os detalhes. Fala, Xande. Pois é, Polito, o prazo está terminando agora na próxima segunda-feira, hein, para quem não compareceu nas urnas no último dia 30 de outubro, não fez a justificativa também, e você sabe que quando você não justifica, né, a sua ausência no local de votação, você complica um pouco a sua vida. Por exemplo, você não consegue tirar documento de identidade, não consegue também tirar um passaporte, você complica realmente um pouco a sua vida, fica numa situação irregular junto à justiça eleitoral. Então você pode justificar de três formas diferentes, hein, que é bem fácil. Uma delas, por exemplo, é pelo celular. Você baixa o aplicativo chamado e-título e ali mesmo, dentro do aplicativo, você consegue fazer a justificativa. Ou então, você pode também entrar no site da justiça eleitoral e lá você tem um portal onde você pode também fazer a sua justificativa automaticamente. ou ainda ir direto a uma justiça eleitoral mais próxima da sua casa para você poder preencher o formulário, aí manualmente. Você já deixa lá e já justifica. Agora, importante também, é um recado importante da justiça eleitoral, que na hora de você justificar, você precisa também anexar algum documento, algum papel que prove, né, que comprove que você estava fora do seu local de votação. Por exemplo, se você vota em Florianópolis, mas você estava viajando lá em Balneário Camboriú, não quis votar em trânsito também, então você pode anexar, por exemplo, lá a hospedagem, né, você pode colocar também a passagem para onde você foi, para você realmente provar para o juiz eleitoral que você não pôde votar naquele local de votação. Outra coisa importante, se você não votou nem no primeiro turno, nem no segundo turno, você precisa fazer uma justificativa para cada um, tá certo? Ou seja, ter também um documento para cada um dos dias que você não pôde comparecer, tá certo? Dessa forma, você fica, então, livre, né, de qualquer irregularidade junto à justiça eleitoral. Tá certo, Polito? Volto com você. Certíssimo. Obrigado, Alexandre Mendoza, com informações ao vivo. E agora está pintando por aqui também a Kelly Borges. E agora está pintando por aqui também a Kelly Borges.